Uma funcionária de uma agência de viagens foi feita refém hoje à tarde, por quase três horas. Foi durante uma tentativa de assalto no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. O alvo foi a agência de viagens desse centro comercial no conjunto Kícia, no Dom Pedro. A área foi cercada pela polícia. Alterado, o assaltante pegou uma funcionária como refém. O tempo todo, ele fazia ameaças com uma faca no pescoço da vítima e exigia um colete à prova de balas, um carro e a presença da imprensa. Os policiais tentaram várias vezes negociar. Desesperada, a mãe da vítima acompanhava tudo de longe. Ela é minha única filha! Jesus! O irmão do assaltante também veio ao local. O homem foi identificado como Adjelson e estaria fora da prisão há 40 dias. O assaltante ainda tentou sair da loja com a vítima, mas foi impedido. Não, não! Não, não! Vai essa porra! Foi gol, pegou! Pegou! Depois de mais de duas horas de negociação, os policiais militares conseguiram prender o assaltante. Ele foi rendido e levado à delegacia. Já a refém foi encaminhada para o pronto-socorro. Antes de ser levada, Janaína reencontrou a mãe. A minha mãe! A minha mãe! E a gente volta a falar sobre as mortes que aconteceram de ontem para hoje na capital. 21 pessoas foram assassinadas, como nós mostramos no começo dessa edição. Agora há pouco, a Secretaria de Segurança falou sobre o assunto. A suspeita de que os casos tenham relação. Vamos ouvir o que o Secretário de Segurança falou. Como eu falei, eu não quero descartar nenhuma possibilidade de investigação. Pode ter a ver com a morte dos presídios? Pode. Nós temos uma disputa interna e os senhores da imprensa sabem perfeitamente que tudo o que ocorre no presídio, infelizmente, repercute fora do presídio. As brigas entre organizações criminosas, elas não se limitam aos muros dos estabelecimentos prisionais. Infelizmente, e é muito comum, elas vêm para fora desses muros. Pode ser isso. Pode ser vingança? Pode. Então nós não vamos ainda descartar nenhuma possibilidade de investigação. As investigações continuam. Nacional e Vilhena de Rondônia se enfrentam amanhã, a partidas 4 da tarde, na Arena da Amazônia. A partida vale pela Série D do Campeonato Brasileiro. O time de Rondônia já está na capital, em um hotel da cidade. E o Nassa fez ontem o último treino antes do jogo. Os ingressos são vendidos na sede do Nacional e na Arena Amadeu Teixeira. Foi lançado hoje, aqui na capital, o último livro da carreira do poeta amazonense Tiago de Mello. A obra reúne histórias do autor ao longo dos seus 90 anos de vida. Poesia pura. As asas fatigadas da longa travessia me entrega. Em uma livraria do centro de Manaus, vários artistas e leitores das obras de Tiago de Mello se reuniram para o lançamento do último livro da carreira dele. O poeta Tiago de Mello é um dos autores mais queridos da editora e mais importantes da nossa cidade e do país. A Certo de Contas reúne as principais histórias de vida do autor em forma de poemas e poesias. Eu faço um balanço da minha vida. O livro é dividido em quatro partes. O que eu fiz com a minha vida, o que eu fiz com amor, o que eu fiz para salvar a vida da floresta com os meus poemas e, afinal, como ajudar o Brasil a um dia dar certo. Nascido em Barreirinha, no interior do estado, aos 90 anos, Tiago de Mello acumula 30 obras no currículo. Ele levantou questões de preservação da Amazônia e respeito aos direitos humanos. O poema mais conhecido é Os Estatutos do Homem, no qual o poeta chama a atenção do leitor para os valores da natureza humana. Cada momento como esse é uma revelação. É uma revelação sobre como foi feito um poema, como nasceu, como ele está se sentindo no momento. E você linkar a literatura com a vida das pessoas, com a vida da juventude, é você alimentar a alma das pessoas. As poesias de Tiago de Mello não se eternizam apenas no papel, ganham voz e vida a cada leitura. Já o tempo breve que me ensina lições de escuridão, me diz que fatigada a luz da vida, já não há meiga a mágoa do caminho. Navego sem temor. Essa edição do Jornal em Tempo pela internet fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho